É a torcida do Brasil, futebol e paixão É bola na rede E o vídeo da gravação O pessoal gosta O pessoal quer saber todos os detalhes da estratégia A gente pulou, a gente decidiu fazer paraquedismo Olha os caras caíram aqui Nossa mano, olha quantos malucos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 malucos, mano, caindo junto É, deve ser time 6 é junto 7, 7, 7 malucos Ah não, se é 7 é 2 times Se é 7 é 2 times, se é 6 é tudo junto Olha, tem um cara caindo na nossa frente ali embaixo Não, tem o oitavo aqui embaixo Olha lá, tá vendo ele Nossa, ia cair Olha, ali nessas casinhas não caiu ninguém, mano Dá para ir para lá Não, Jorgo, Jorgo Vamos para o Jorgo, lá a gente sabe lootear Nossa, um malucos caiu na casinha aqui, tá vendo Aham, bem embaixo da gente Olha, Jorgo é dentro Vixe, dá para ir, lutear, bater uma punhetinha, tá tranquilão Não vai para bater punheta não Porra, duvida? Pelo amor de Deus, que porra Ó, aqui tem um bug É que o estéreo deve ser esses malucos que tem ritual de punheta, tá ligado? É lógico, mano Tem que passar um creme Hoje eu mandei um videozinho para o estéreo aí maneiro Ele botou um segundo depois, mano Não, peraí que eu já volto aí Foi dormir Uma mina maneira mandei para ele Não, peraí que eu vou tirar um cochilo um segundo depois É assim aí, molecada Olha, tem uma moto ali também Ai molecada, não manda o que vocês estão falando no chat Manda só quantos segundos Ah, eu não achei um bug aqui, ó Só isso, só Não, o Driss está no bug, pega a moto atrás Porque senão não tem como todo mundo ver Que moto atrás, mano? Atrás ali, ó Tá vendo? Essa aqui está aqui atrás Não, a moto é do lado da casa Ele viu sim, ele viu sim, ele viu sim Está aí todos os lados Não vi, não Agora vi Tinha um morro aqui, ó, viado Bora, bora, bora Nossa, que grosso É, ele está todo metido aí, ali Hum, quem meteu? Tinha um morro, mano Eu olhei para ele, ele já estava em cima da moto, novo, novo, novo Não, não tinha visto não, mano Não, 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 não tinha visto não, mano Galera, essa moto do Driss está como? Achou uma moto aqui falando isso Porra, é a Sanchez do GTA San Andres, mano Melhor GTA San Andres Agora, agora tem o Mateo Nostalgia Aqui é o Mateo Nostalgia Mateo Nostalgia, até porque nem tem a Sanchez no GTA V, tá, então Mas o Driss San Andres era mais maneiro Foi Eu tomei a moto também Eu tomei, eu tomei a moto Eu tomei a moto e o Stere tomou a moto também Quase que eu botei a moto em cima do hospital Ah, viado, quase não tomou a moto Cás, estão nos galpão, eu vou para as casinhas de sempre lá Vai para as casinhas, vai para as casinhas do galpão aqui Porque eu já tenho AK-47 de família Tá jogando AK-47 Mano, luteou, pegou dois itens de cura Colete, capacete, arma, junta todo mundo E vamos jogar Na sua mão é Caralho, vocês hoje estão Os senhores estão acidos Olha aí, eu to aqui na minha O idiota que ia vir me zoar Olha, tem um colete, levei um aqui para vocês Eu já peguei já É o Driss San Andres É bola na rede Piroquinha na mão Desculpa aí, dona Sônia, dona Lúcia Ih, rapaz, ferrou Na moral, os moleques vão nos eventos tudo com as mães Aí as mães me ordem As mães vêm lá e levam os moleques Você fala muito palavrão no seu vídeo Falando as beceiras que a gente fala, meu Deus E na BGS uns dois anos atrás Que a vó do maluco pediu para eu não falar bilada para ela Ô louco, ô louco Aí, pessoal Até eu queria, mas não imagina Eu tô falando sério Bilada Se eu fosse uma velha, eu ia querer uma bilada também Do dedozinho novinho, aquela carinha de neném Ó, M4, tô passando por várias armas maneiras, mas eu não quero Ó, achei o Mscar aqui Tiro 5, 5, 6, você tem, Pedrinha? Eu já passei por M4 5, 5, 6 eu preciso, se você puder pegar o tiro Tá na... Eu não tenho mochila só para isso, querido Aí, é mais uma M4 Não aguento mais M4 Eu achei uma Sk, essa aqui, show Nice Vou jogar de AK, essa Tem AK-47 munição ali, pode ir Não, tô com 130 balas já Tô, tô... Tô achando mira Ah, só pronta para o combate? Eu não uso 50, tira Tá pronta Tudo que eu não... Tá preparada Tudo que eu não... Tudo que eu achei de mira na outra, eu não tô achando... Opa, um coletinho nível 3 aqui, Pedrinha? Isso mesmo? Deixou o teu aqui pra mim? Opa, não, não, eu tô com o meu aqui Fechou um outro Caralho, eu tô dos 300 tiro de AK Eu não peguei, eu não peguei, eu não peguei, não peguei Não tem nada, 556 Tá na... 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 primeira casa aqui Eu do meio, eu sei, eu sei Tem... tem punho vertical aqui onde eu tô Me dá um aí, pega aí pra mim Dois, eu quero... eu preciso de dois Ih, achei a VSS aqui pra você, hein, Sany Isso aqui gosta Gosto não Você vai... você vai perder essa oportunidade, Sany Joga com a VSS aí, a grande arma nova aí Pior que dizem que... ela não... Que não mata, né, e é verdade Não, o... o dano dela... eita porra Acho que eu não vou mais de... Não vou mais de... Fudeu, mano, não cabe mais... não cabe mais munição na minha arma, não Tô virado num capeta Tô virado num gira Não me desculpe, não tem nada aqui, você não vai... Você quer uma cara? Tem uma cara aqui Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu, 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 me escolho aqui Fica à vontade, depois me fala se se arrependeu Ô, Andrézinho, você já olhou tudo aqui desse lado? Já Aí, moleque, aí é outra pegada Caralho, mais uma M4, mano Batei por M4 já Oito tirinho Do amor Tem aqui no galpãozinho, tá? Então, se quiser, sobe aqui Ó, mais uma SCAR aqui Me pegue Bora lá, bora lá, Pedrinho Bora, bora Você jogou esse lado aqui da onde eu cheguei, você jogou tudo, os containers? Tudo, tudo, tudo Ali eu já limpei tudo aí Alguém achou energético aí? O acidente da moto ainda me deixou marcas Pior que não, não tenho nada de hill, velho Eu tenho Caralho, eu não tenho colete, mano Nem colete vem no capa... Tô só nível 1 Tizinho, é esse, é esse, é esse, é esse, a drome é nosso Não, não, não É jaqueta, ficou longe Acho que essa porra é, é, essa parada é programada pra cair longe, velho É que cai sempre no círculo Nossa, que isso Entende, é sempre no círculo Ela cai sempre na beira do círculo Ah não, eu vejo a cara, nossa cabeça Meu Deus, eu preciso queira a cara aqui, mano Também achei que você fosse o... era o Driss Eita Esse capote aí Capote, todo mundo terinho, porra Jesus Bora, vai Bom, só porque eu reclamei, achei tudo que eu precisava aqui Eu quero a cara, eu quero a cara Tá no galpão Qual galpão? Voltou a da rua aqui? Não, no galpão ali, verdinho, mano Teto verde aí, galpão verde Ô Pedro, olha aqui em volta e me diz onde tem um galpão verde Ali, ó Isso é uma excelente pergunta Eu sei o que o Sérgio tá falando É, é o telhado verde do lado das casinhas que a gente gosta Não é? Ah, não, não, é Eu sei onde é, vai lá pras casinhas As casinhas Não, não, não Aquela lá onde o Sérgio tá É do lado do Sérgio Porra Aqui, o Sérgio tá aqui Aí, ó, aí, ó Tá vendo ali? Esse galpão é uma... Essa casa com o telhado verde Isso aqui é um galpão? Não, não é isso não É ali atrás, ó Isso Essa casa aqui é mais retangular Pô, e deu pra ver quem pega a cara Olha só Eu tô com uma SK-12 na mão Se encostar na cara vai ser uma só na tua cara Eita Que, né Que machinho de repente Eita Caralho Os caras tão como? Falou que ia dar uma na minha cara Eu fiquei todo triste aqui Caraca Querendo ajudar ele aqui Os senhores estão on... Opa Foi vocês, né? Foi Dando na cara do Pedro É, mais uma Scarelli aqui com munição 5-5-6 Não sei se é Pega a munição pra mim Não cabe Se alguém achar qualquer tipo de mira, mano Qualquer um Pode ser até a Patif Lá, me pega pra mim Eu tenho uma guia Eu tenho uma mira Patif Aqui Ai, vocês Ó, tem um colete nível 2 aqui Mira Patif é boa Gostei Vocês São aí Tem aqui uma mira Patif Amiguinhos excepcionais Tem uma laser aqui Opa Ó, tem outra cara aqui Ih, carro Chegou carro na cidade Chegou carro na cidade Aonde eu estaria? Aonde eu tô Marcar aí Tô indo aí Ou foi o Drizzi com carro? Foi você ou o Drizzi? Não, não foi o Drizzi Na hora que eu fiz o barulho Eu olhei pra todo mundo Não foi Aonde que chegou Patif Sabe? Então, eu acho que é Entre NW e N, velho Mas eu não vi Eu só ouvi o barulho A gente tá no meio do círculo A gente precisa ir embora, na real Será que foi esse bug aqui? Ó, ó a bala No N Foi no NW lá Foi você? Não, a bala foi no SE Não, do seu SE Não, não O seu foi lá no Drizzi Não foi? Você aí, Drizzi? Não, foi mim não Eu escutei Mas não foi mim não Não, eu tenho certeza Eu fui no NW Eu tenho certeza Tá embaixo No banheirinho Valeu, valeu No lavabo Não vi ninguém Vou embora Aonde você voltou? É no primeiro andar De uma dessas casas Que eu tô aqui Não lembro qual Não Não sei se é S ou a do lado Mas é uma das duas Primeiro andar E acha uma A4X aí nada? Pra mim? Tem uma 2X não Tem uma Laser Aqui Eu achei Apesar de uma pra cá Eu libero de carro de novo Eu tenho aqui uma A4X Valeu, Betfim Nós Vamos juntar, galera? Vamos juntar o carro e ir embora? Vamos, 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 vamos Não tem sentido a gente comprar a 3x aqui A gente tem um minuto A gente tem um minuto Tem dois, tem dois bugs aqui Não dá, vamos próximo Só dá pra lutear Mas não vai ser parado não Cola aí, Pedrinho Você já tá pronto Já eu também tô pronto Vamos com os moleque Tô, tô pronto A gente consegue achar mais umas miras ainda Eu mesmo tô sem colete Tem um colete nível 2 lá no galpão A hora que a gente for vazar eu passo por lá pra você Não dá sozinho não, Drizzy É na direção aqui daí que vestiu Vocês foram nesse prédinho de 4 andares ali do lado do rio? Não Cerca lá Tá um Alice, tá um Alice, tá um Alice, tá um Alice, é um Alice Eu achei Eu tô com um Magic Kit Ah, eu acabei de achar o meu primeiro Tô com 3 e um Notebook Boa, então beleza Eles não foram naqueles prédinhos ali, Pati Não, não, não A gente não vai aprender de 4 andares Ah, não, eu fui em um Eu fui em um deles, eu fui em um deles, Drizzy E eu passei no segundo Estão todos abertos Então, vamos, vamos, vamos Então, aí eu vi as balas vindo aí Do W, do W, fica ligeiro Nossa, eu tava com duas miras 4x e nem sei Vamos pegar 20 segundos, galera Vamos pegar os carros Ó, é agora Foi na gente, foi na gente Foi na hospital, foi na hospital, assistiram Não, foi na gente Foi na gente, foi na gente Foi na gente, é Não, não, eu tô falando Veio do hospital Mas do hospital Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos pegar o cara, vamos sair, vamos pegar a mão O cara tá na segunda, na segunda jornada do meio do hospital Bora Cadê vocês? Não, eu derrubei Derrubou? Derrubou não, derrubou não Agora derrubou Agora derrubou Vem, 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 Drizzy Vamos embora, vamos embora E o Driz ficou bem pra trás Vem, Drizinho Vem que eu vou te dar um cover Não consigo pegar mais um lá, hein, mano No de car Relax, relax Deixa esses caras, mano Eles tão safe e a gente não Tá chegando Vai, bate, vai, bate Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô ajudando, tô chegando Caralho, cadê o outro carro? Tá lá na frente O estéreo, vem, Drizzy Qual que é o galpão? Esse aí É, o primeiro galpão da esquerda O primeiro galpão da esquerda aí Esse aí mesmo Tem uma moto aqui Estéreo, você pode pegar o carro e ir embora Tem, 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 tem Vamos pra onde agora? Pelo amor de Deus, só chegar no safe, velho Não, vou, vou, vou Vai, então vai, vai Vai no vermelho lá Putz, pior que tinha Mano, tinha três caras em casa de nele Não, vai pescando cabecinha por cabecinha O cara é tudo de boca aberta Mas eles iam sair do janela e eu não seguia lá Ah, eles iam sair do de boca aberta Só espelhando a balinha O estéreo, encosta aí, deixa eu ver Ah, não, é pior Eu vou botar muito espelho Ai, caralho O cara tava de capacete Treino, o primeiro tinha o capacete No segundo trofou Nossa, ele continuou Com a cara lá Continuou Ele tomou um Aí se escondeu A hora que ele voltou De novo, tomou outro Acho que ele tava de carro também Porque ele ainda não Oh, vamos parar em algum lugar Porque eu tô de moto, velho Vermelho, vermelho Não É, o Vermelho deu Oh, nice Acho que tem mais pro norte Tá indo aonde, Pedro? Não é aqui não? Não, não, não Não, não, não fez Não, não, não fez Não, não, não fez Caralho É que pra mim, pra mim era aquele lugar Que tinha marcado no mapa Cuidado que os caras do hospital vão vir pra cá também Não então, mas eles tão no outro extremo lá Eles vão lá pra gátia Eles não ousariam vir pra cá Achei uma milha holográfica aqui Oh, uma 4x aqui pra você, Adrien Eu, isso aí nem me deu Achei outra 4x aqui também Caralho Se quiser me dá pra eu pôr na cá também Pega aqui, pega aqui Eu não tenho slot pra pegar não Tá onde? Tá na casa que eu tô aqui No banheiro, ai, ali, ali Naquele quartinho ali, ó Eu tive Pega esse aqui, ó Eita, eita, porra Só dá um tiro no meio, pessoal Bora, 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 bora Ah, deixa aí de passageiro Porque essa moto aí, só por Deus Bora, vamos dominar o lugar É, vamos pra cá Vamos dominar um lugar já Pra ter a sorte de fechar na gente Aquele bagulho de ficar De... Tá migrando aí É, agora é a hora de pegar um lugar safe E ficar A gente pôr os moleque A gente podia ir pra dentro do... Dava do balão, hein Ó, ó Tiro na direita No W A porta aberta aqui já, hein Pode ser que tenha gente A torre de sniper Acabaram de fechar a porta na torre Não, não foi não Pera, foi só bug Eu vou subir na torre, eu vou subir na torre Tá, a casa aqui tá toda aberta Eu vou fechar, eu vou fechar Aqui também, tá tudo aberto Acho que mais aqui os caras do Tiário me teram pé Pega você pra ficar nós dois de cara aqui em cima Entra aqui Vai peidar Opa Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na carga branca Matei, mas deitei um, deitei um Devolveu o segundo andar, segundo andar, segundo andar Vão tiros de carro no peito Ah, sério? Jogo bugado do caralho Caralho, foi você, Pati? Fui eu, fui eu Eu joguei aquela dentro Meu Deus Deitei, deitei, deitei um lá dentro Eu deitei um também Tá descendo pra ajudar o amigo Ó, o cara que eu deitei morreu O cara que eu deitei morreu Tá, o que eu deitei ele tá... O amigo tá levantando Tá na andar de baixo E tem um cara no andar de cima Quer deitar aí, Pati? O Dries já deu a volta, já vamos entrar Vem, vem, vem Deitei um na escada Eu peguei aqui, eu peguei aqui Ah, ele deiteou, é, deiteou morreu Deiteou morreu, não, não Cabou, cabou, cabou Relaxa, relaxa Ele tá com muito loot de cura Muito loot de cura Deixa eu pegar um pouco do loot de cura Que eu tô zoado Tá, eu peguei o compensador E ele tinha mochila nível 3 Eu peguei também Pegar uma... E o último SKS Boa time Cadê o cara que tem loot de cura? Aqui, ó, na escada É o que morreu, não é na escada aí Não, ele não tem nada de cura aqui Tem nada, ele tem ligadura só Não, desce bem, desce bem Ó, o que morreu embaixo da escada? Não, no meio aqui, ó Bem no meio, o que ali, ó Esse daí não tem nada Então, pera, vem cá Deixa eu dropar um negócio Que eu peguei dele Esse aqui tem 5 medkit, mano Aqui, Pedrinho Pega isso aí, ó Valeu Pronto, agora já tô... Tá, tô de boa, então Ó, eu peguei 6 medkit Tem mais 2 aqui em cima Não tem mais espaço pra pôr, não Pegar aqui, então Ah, pronto, agora tá show Deixa eu dar... Deixa o energético pra mim daqui Ó, ó, peraí, tô ouvindo barulho Tem energético aí Peraí, peraí, tem barulho Tem barulho de carro no E Ó, tô vendo os caras lá na frente, ó Deitei um, deitei um Matei, matei, no E, no E Eles tão lá naquela fazenda vermelha Lá na frente Ó, eu vou voltar, vou voltar pra... Pra sniper aqui Ó, ó, na casa, na casa, na casa Subiu a escada, subiu a escada Ainda pro segundo olhar da casa vermelha lá Pra ativar Tá Opa Ó, um tem um andar de baixo E um andar de cima Você viu Subiu, subiu Tá passando deitado É, passou deitado São 3 Os 3 não andar de cima Matei, matei mais um Matei mais um 4 kills É, você matou aqui, eu deitei Não fechou na gente, não Vamos pro valão Vamos a pé pro valão E ficar lá dentro do valão É, apavoramos os caras, vambora Vai, segue o Pedro Vambora, vambora, vambora Apavoramos os caras, vambora Calma aí, calma aí Tô rilando, tô rilando, tô rilando Tá, ril aí Vocês tão atirando? Não, eu estou, eu estou Fecharam a porta, estão em choque Vai, é a nossa hora Agora, vai Eles vão ter que vir Eu vi o cara deitado ali na frente Eu também meti umas balinhas nele Mandamos bem, porra Vambora Cuidado aqui na direita Vai na direita Vai valão, vai valão Vamos valão Valão Pronto Tem uma região com cobra ali Das caixas Vamos ali Ó, os caras saindo da casa lá agora Os que a gente deu o tiro por último Tá Aqui é bom que dá pra subir Por esse negocinho Tem cara no N É, fica perto Fica perto Dá pra subir Qualquer um desses daqui Que é menos inclinado Essas junções Dá pra você subir Pra dar a olhar Olhar e cheirar Tá Opa Pera aí Não sei se foi erro de render Foi Retirou? Foi eu, foi eu Desculpa, não Foi erro de render Aparecia muito um player, velho Tipo, muito mesmo Mas não foi não Um player não? Será que era um player não? Tadada Todos somos Olha, essa porta aqui tá aberta Será que não tem ninguém aqui dentro? Dá uma olhada aí Vai lá, come aí, come aí Come rápido Come e volta Tá fechando o choque já A gente vai ter noção pra onde ir Eu acho que os caras da casa vermelha Não tão vindo, tão vindo, tão vindo Onde? Cadê? Da casa que a gente ia acertar o tiro neles lá Fui, fuui Não tô vendo Eu não tô vendo eles vindo A gente levou dois deles Mas tem dois ainda, né Que é um perigo sem tamanho Eles tão vindo agora Tão vindo dentro do choque Será que eles vão aguentar? Acho que eles não aguentam não Eu não consigo ver nenhum deles Também não Eu perdi eles também Eu perdi eles também Ó, pegaram o jeep, pegaram o jeep Tão vindo Tão vindo 105 de jeep Tô vendo Parou ali na... Parou ali Não, não, parou não Tão se mexendo ainda Parou, agora parou Parou, tão usando negativo Pega cover também Não dá cara não Porque eles podem vir deitado Pelo amarelo deles Ó, tão atrás da pedra Entrar naquela casinha de mídia lá Pô, fechou Vamos pelo valão Dentro do valão Pô, dentro do valão Relaxa Tem que ir lá pro outro lado É, vai, vai pelo valão Vem pelo valão Vem deles, vem deles Não fica aí não Vai, vai, vai Tô, 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 vem Tô, vem, tô, vem Tem que ver as partes Esquerda que eles vão estar Nas nossas costas ali, mano Relaxa Dá pra pular pro próximo valão ali E ficar bem no cantinho dele, mano E dá pra vir por aqui? Ah, dá pra vir por aqui Pro valão? Será que o gado não começou a avançar ainda Pode ter cara nas costas Ué, estéreo, eu travei Por quê? Puxa Ah, não, foi, foi Tinha tipo uma parede invisível É a cabeça que não passou Tinha que abaixar um pouquinho Desculpa, pessoal É o chifre Eita, essa foi É agressivo, hein Foi uma brincadeira De mau gosto Ó, o cara vindo aqui Tá vindo do valão Tá vindo do valão Volta, 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 volta Volta, volta Volta pra ti Tô voltando, Music Tô voltando, calma, 오� Eu tava na cara Tô voltando na cara Não na cara, Seria, não na cara Espera eles avançarem Pior que eu não tenho Caralho, o cara Tava mirado de AWM, mano Não aparece ali Que vai tomar, velho Quer pegar a cidade ou não? Alguém tem smoke, alguém tem smoke? Mano, tem um por cima, tem um por cima Deitei Tem outro vindo por cima aí, cuidado, tem vindo pelo lateral de vocês aí Deitei um, deitei um, deitei um Nossa, me deu um headshot Vem Pedrinho, vem Pedrinho, vem Pedrinho Alguém levanta ele Tem, tem muita gente subindo ali em Tem, tem os cara por cima e eu levei tiro das costas Eu to olhando pro turno, eu to olhando pro turno Carro vindo das costas Tô relando, 10 segundos O jeep passando O jeep lá tá passando com dois Ih, caiu o airdrop do nosso lado Caiu o airdrop do nosso lado, naquela casinha de mídia que tava aqui Pronto Caiu airdrop no nosso CS, hein Aqui não tá bom pra gente ficar, velho Muito ruim Eu to com vontade de ir sem redor Ver se tem capacete, que eu to sem capacete Tem um aí ainda, Denise? Ó, os cara passaram Deitei um, deitei um, deitei um Ele deitou atrás da casa lá Tem mais um passando, tem mais um passando Quando ele passar eu pego Deitei outro, deitei outro, deitei os dois Ai 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 Deitei dois, velho, atrás da casa Tio das costas 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 É os cara da vala Tá Me deitou aqui na casa cinza Qual direção, qual direção? Na janela da casa cinza no meu NW Será que o cara ainda tá aqui? A casa do arco-íris Eu ganhei kill aqui A casa do arco-íris aqui Ó, eu vou morrer, mas deixa quieto Tô morto O cara tava mirando Ó, ó, ó 195 195, eu acertei um tiro de cara O faro é o cara da casa do arco-íris aqui, velho Cuida dele aí, cuida dele aí Driz, ele tem um muro inteiro pra pegar cover, velho Derrubei, derrubei Cê tá aberto Agora pega cover, Driz Cê tá muito aberto pra maluco, velho Eu não tenho tanta visão assim Coloquei mais um, deitei dois, mano Ó, tá lá dentro da casa, correu Boa, Driz Ah, me deu a WM, a WM Me levanta, sério, me levanta, sério Onde tá, onde tá, onde tá? Na casa do arco-íris? Eu acho que é a casa do arco-íris, velho Ah, segura, segura Segura Eu vou morrer, por causa do choque, cê acredita? Eu vou ter que levantar e sair correndo Vai não, vai não Vem pra cá, vem pra cá, Pati Ninguém tem smoke, mano Não, tem o flash Ah, tomei outro Tomei Já era Eu vou ficar aqui Vai, vai, corre vocês Corre, 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 corre Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Foda-se, foda-se Casa do arco-íris, casa do arco-íris Estéreo, você pega cover, pega cover Eu tenho visão dos caras aqui, relaxa Pode ir indo Ai, quase vou conseguir ser salvo, velho Salve o estéreo aí, foda-se Puta, sabe, mano O que dá mais raiva é que eu deitei dois desses caras, velho Eu devia ter rushado eles, mano Foda-se Foda-se Ali, ali O cara levou das costas É, o cara levou das costas Vai que dá, vai que dá Chega no Drizzy Matou o da casa, Stannin? Matei o da esquerda O da esquerda, o que pegou vocês pelas costas Mas tem mais um Tem mais um O da casa está lá e vocês tem 40 segundos Dá para se rir lá de boa e rushar Ô Drizzy, tem que olhar para essa direção aí Tem cara aí Mais para o sul Olha, correu, é Beleza Então não tem mais ninguém na esquerda de vocês Só os caras da casa Esquerda tem, ó, é lá, ó É, não, eu tenho que dizer atrás Será que aqui no arco-íris ainda tem cara, mano? Sim, sim, o time do arco-íris estava ali ainda Nossa, que raiva desses caras, velho Mas não tem um me smoke, mano Não Não, tem um bang só 10 segundos, você vai fechar Vai Dritz, vai Dritz Vai Dritz, vai Dritz Vai Dritz, vai Dritz Vai Dritz, vai Dritz Não para não, não para não Não para, só para quando tiver cover Boa Boa Ah, está bom Tem mais um Atrás, Stannin, atrás, Stannin Não, ó, tem mais na minha frente Sul, 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 sul Full Sul, entro na casa azul Dá para rir lá que eu acho, Stannin Está com a... cover Está ali, está ali Ele está na portinha da casa azul, sim Ele não está vendo vocês Ele está trocando tiro com outro cara Está safe aqui Não levanta Deita e segura Vocês estão safe Com certeza Vocês estão safe Vocês estão na beira linha do safe Alguém tem que olhar para trás, mano Você tem certeza que não tem ninguém? Não, não tem ninguém Não, não tem ninguém Já fechou, já fechou Então, beleza Ó, 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 ó Ó, ó, ó Na direita, na direita Caramba, mano Na direita, tem dois Entrou agora na casinha pequena de teto laranja E tem um na casa azul A gente vai ter que... Vai pelo feno, vai pelo feno, isso Isso, boa sim Boa, boa Vai pelo feno que ele não vê vocês Tem 40 segundos que vocês chegaram na porta Aí, ó, ó Ele está aí, ele está no canto, ele está no canto Ele está na casa, está vendo, Stannin? Tá Na tua frente, isso Escondeu Nossa, não Está ali em mim Aí mesmo, Stannin? Pode varar essa porra Ah, não dei, tá? Eu ia tomar no cu, não é possível, mano Tá de pé ainda, Stannin? Ele não te viu, velho Ele não te viu Boa 20 segundos Vem Stannin, vem Stannin Tem mais um atrás Tem mais um aí na frente dessa casa, Rodrigo Boa Calma, Stannin, calma, Stannin Eu derrubei um aí na casa das cinzas aqui Tem ninguém aqui dentro? Tem... Tem ninguém Ai, ai, ai Pela frente da casa, pela frente da casa Pela frente da casa, é Ah... Ah, ele deu... Ele deu um D aí, não Nossa, e ficou em terceiro Quer dizer, tem alguém escondido em algum lugar Tem, tem algum Porque tem esse cara sozinho Tem esse cara sozinho Não, eu derrubei ele dentro da casa Quero ver quem vai ganhar essa porra Eu acho que é o time que tá dentro da casa E esse cara que tá fora Porque eu que tá dentro da casa eu derrubei em um Então, né? Oh, mas na moral, que partida linda, hein, velho Porra, foi mesmo Puta que pariu Cadê? Vai aparecer quem ganhou ou não? Aparece, né? Agora, vamos ver quem que vai morrer É Qual que é a merda? Eu tava... Eu tava com o capacete e o colete no vermelho, mano Esse cara tava de... De capacete 3, devia tá fuso, filho da puta Nossa, que raiva, velho Muito boa, velho Muito boa mesmo Foi uma coisa absurda, velho Acho que é a melhor que a gente já teve, mano Tem que ter entrado na porra da casa Melhor só se a gente já se vendo Eu e o Sterling nem precisava ter avançado ali, mano Ele era fora da safe Vocês tinham que ter parado naquela primeira casa Na primeira casa vocês tinham que ter parado Sim, aquela casinha ali onde eu finalizei o cara Era só ter ficado ali no cover, mano Ó, Drizzy, um dos caras que você deitou acabou de morrer Drizzy, matou o LulusJP Restam dois É, restam dois Um que tá escondido e esse maluco que matou vocês É, o cara que tá deitado de HS dentro da casa Tem certeza que o cara tá dentro da casinha, mano É, no banheirinho, né? Eu ouvi ele ali dentro também, Sterling Quando você tava andando ali Acho que ele tava ali dentro mesmo Quando o cara te pegou pelas costas Mano, eu queria muito ver quem vai ganhar essa porra Vou até cortar o vídeo O filho da puta Não, deixa eu falar O filho da puta que tava escondido ganhou Vocês acreditam? O cara que tava lá escondido que não matou ninguém O Doku pelou A gente vacilou, mano Pior que eu não preciso deixar no mapa Deixa o seu like aí, mano Deixa o seu like aí, mano